Você demora quanto tempo pra completar o seu caminho das patas? Comenta aí porque eu quero saber, tá? E é o seguinte, tá tendo o caminho das patas aqui no Zuba, mano? E eu vou tá mandando o código para os meus amigos que estão lá no WhatsApp. Então se você quiser jogar comigo, entra no meu grupo do WhatsApp, o link fica na descrição, tá? Eu tô ligado que é inscrito-mito, já deixou o like no começo do vídeo, porque ele sabe que o vídeo vai ser bom. E hoje eu quero fazer um vídeo sem enrolação, tá? Bora lá! Tá tendo aí o caminho das patas, eu tô aqui nessa missão aqui do Duque, né, mano? Tipo, mate sete inimigos que estão no fogo. Será que essa missão aqui é difícil, tá? Eu vou tá falando pra vocês como vocês podem tá fazendo pra fazer essa missão aqui mais facilmente no squad, tá, pessoal? Você pode tá fazendo essa missão aqui mais facilmente, certo? Então tá tendo aí o caminho das patas. Eu geralmente, quando eu foco nesse evento aqui, tipo assim, eu vou focar pra completar ele. Quando eu foco, eu costumo terminar ele em 4 horas, 5 horas, direto assim, eu consigo terminar. Mas comenta quanto tempo que você leva, tá? Deixa eu mandar o código aqui para os meus amigos, né? O código tá na tela, deixa eu mandar aqui. Então vamos lá, pessoal. Meus amigos estão entrando já, mano. E eu poderia trocar essa skin do Duque, mas, cara, eu não acho que o Duque é um personagem que tem muita skin bonita, tá, mano? Temos aqui o Duque de Marte, que é uma skin especial. Temos aqui o Duque Veterano, que é estilo prata. Temos o Duque da Savana, que é estilo de ouro. E temos o Duque Rubi, que é estilo esmeralda, tá, mano? Então eu vou estar utilizando aqui o Duque estilo esmeralda, tá? Deixa eu ver qual um daqueles emojis que se mexe, tá, que eu falei pra vocês que eu ia colocar, só que travou, mano. Então deixa eu procurar aqui, algum dos emojis que se mexem. É, aqui será que não se mexe, eu tenho que clicar neles pra eles se mexerem. Deixa eu ver, se aqui se mexe, isso. Se aqui não se mexe, mas não quero colocar o do ratão. Vou colocar um, esse aqui se mexe? Nossa, era bom se eles se mexesse. Esse aqui se mexe, ó. Esse aqui não se mexe. Ou é ruim, tem que clicar pra saber se mexe, hein, mano? Pô, cara, não tem nenhum do Duque que se mexe, mano. Eu queria um emoji do Duque que se mexesse. Mas não temos. Vou colocar esse aqui, ó. Não se mexe, né, meu Deus do céu. Tá, vou ter que colocar o do ratão mesmo. Eu queria colocar o do ratão, mas eu tenho que colocar o do ratão. Cadê o ratão? Esse aqui se mexe? Não, também é, meu Deus. Cadê o ratão? Aqui, esse aqui do ratão se mexe. Beleza. Beleza, beleza. É, acho que é só o do ratão aqui que vai se mexer. Tá, tá. Vou colocar esse aqui que se mexe. Vamos ver quem entrou aí na sala, né. Se entrou bastante, pessoal, se a sala já fechou, ó, fechou. Então, temos aqui o Jatobá. Temos o, sei lá, dois, alguma coisa game. Vinicius também. E aqui o Zuba. Beleza, o Zuba tá sendo o desfibrilador. Tá, ele pode ficar porque tem menos de 5 mil troféus. Então, vamos dar pronto aqui, família. Então, vou mostrar pra vocês a maneira mais fácil que você pode tá fazendo pra completar essa missão. Que precisa tá matando no fogo, tá? Assim que o menino aqui que não colocou o desfibrilador. É, colocar aqui e conseguir dar pronto, mano. Tá, vou liberar a vaga dele. Então, vamos lá, família. Legal que é um mapa pequeno, né, mano. Então, vou conseguir mostrar pra vocês com mais facilidade. Eu acho, né. Se todo mundo não morrer antes do mapa acabar. Tá, vamos lá. Qual é a dica que eu dou, mano? Sempre olhar o mapa, tá? E saber aonde que o mapa tá fechando, né, mano. Então, é bom a gente aqui, tipo, ficar de olho no mapa. E ficar olhando aonde que o mapa vai fechar, mano. Tá, vamos lá. Coitado aqui. Vou matar o bicho aqui. Porque eu preciso completar meu passo, família. Tá. Ó, o mapa não tá fechando ainda, mano. Não tá fechando ainda. Então, preciso ter um pouquinho mais de calminha. Olha só. Vamos lá. Hum, temos nada ainda de fogo aqui. Será bom se esses fogos aqui contasse, né. Mas não conta. Então, paciência. Mano, eu não quero ter que matar ninguém antes do mapa fechar, mano. Eu não quero ter que matar ninguém. Aqui, nossa senhora. O mapa vai começar a fechar aqui, pessoal. Tá vindo pra cá, ó. Beleza. Talvez esse mapa aqui não seja um dos melhores, né. Mas... Na real, vai começar aqui embaixo, aqui, ó. Tá, mas vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque... Muitas pessoas acham que você tem que... Pra você matar o cara, né. E pra contar... Se eles matar aqueles caras lá, né. Infelizmente, a partida já vai acabar, família. Ó, muitas pessoas acham que pra matar, você tem que tá, tipo, dentro do fogo, né. Você tem que tá lá dentro do fogo com o cara. Mas não é assim que funciona. E eu gostaria de poder mostrar pra vocês. Mas eu acho que nessa partida aqui, eu acho que eu não vou mostrar lá, mano. Ah, não sei que venha um dos inimigos pra cá, mano. Olha só as amardilhas. Olha só as amardilhas, olha só as amardilhas. O exemplo, ó. O fogo tá vindo aqui, né. Se eu acertar no squad aqui, e matar alguém aqui, por exemplo. E depois que você matar o fogo, passar por cima da pessoa, antes da pessoa sumir no mapa, conta pra você como morte no fogo, tá? Tá, meus amigos não matou ninguém. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar... Eu vou esperar que venha alguém aqui pra me matar, pra eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Temos ali, ó. Beleza, eu vou ficar aqui escondido. Não. Eu não posso matar todo mundo lá, família. Se eu matar todo mundo, vai dar ruim. Tá, eu vou matar aqui, ó. Beleza, ó. Matei o Henry, certo? Vamos esperar que o fogo vim aqui. É, o fogo não vai vir. Ah, levantaram ele. Tá bom. Tá, matei outro Henry aqui, ó. Quando o fogo passar por ele, vai contar que eu matei ele no fogo. Matei os dois aqui, ó. Fora do fogo, tal. Não matei ele, não tá no fogo. Agora o fogo passou por ele. Hum... O fogo passou um pouquinho. Talvez vai contar, eu não sei, mano. Eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Ó, pra vocês verem, não contou, cara. Não contou, porque não deu tempo do fogo passar, tipo, em cima dos inimigos. Então, não contou, não contou. Vamos aqui mais uma vez. Porém, eu vou estar liberando as vagas aqui, tá, família? Então, bora lá, família. Mais uma tentativa aqui, né, cara? Vamos lá, pegar aqui as armas. Opa, opa, opa. Ó, temos aqui um guarda lendário dando sopa. Nossa, já cheguei chegando aqui, ó. Tá, não queria ter matado isso tudo logo no começo, não, né? Mas... Se é o que estava aqui pra matar, nós já matamos já, família. Fazer o que, né? Nossa, tô com a impressão que tu não vai morrer antes do mapa começar a fechar, família. Tô com essa impressão. Beleza. Nossa, o mapa nem começou a fechar ainda, meu Deus do céu. Ah, fui papado aqui, mano. Nossa senhora. Fui papado. Beleza. Beleza, família. Só tem um vivo, né, cara? Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, confai. Ó, porque eu vou matar o cara, né? Morreu um no meu squad, cara? É, eu nem vi, cara. Morreu um no meu squad também, hein? Então temos mais um vivo. Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas é praticamente assim, ó. O mapa tá fechando. Se você matar as pessoas aqui, assim, ó. Tipo, o fogo tá vindo. Se você matar a pessoa aqui, ó. Aí no tempo que ela tá morrendo aqui, se o fogo passar por cima dela, aí conta como morte no fogo, entendeu? Aí você não... Você não precisa ficar se matando, né, mano? Tem pessoa que quer matar dentro do fogo mesmo, é muito mais difícil você matar a pessoa dentro do fogo, ó. Agora, se você mata ela aqui, assim, o fogo passa por cima, já conta já. Não precisa ficar se matando pra fazer essa missão, né? Essa missão é muito mais fácil se você fazer ela dessa maneira, tá? Comenta se você já sabia, se você não sabia, não tá? Porque seu comentário é importante. É, eu acabei matando todo mundo no começo ali. Matei muitas pessoas, não deu pra mostrar pra vocês, né, mano? Mas temos aí o de boa com zero kill, o Nath com três, eu fiz onze e o Guizinho fez dois. Eu não mostrei a primeira vitória, né, quantos cada um fez, mas vocês podem voltar e pausar e ver aí, tá? Mas esse foi o vídeo, tá, família? Espero ter ajudado vocês aí com alguma dificuldade que vocês têm em fazer essa missão, certo? O Caminho das Patas, eu acho que atualmente, continua sendo o melhor evento. Ah, não, eu acho que o melhor evento ainda é o evento ranqueado. E em segundo lugar aí, tá o Caminho das Patas, tá? Eu acho que o Caminho das Patas é o melhor evento pra quem já tem todos os personagens. Agora, pra quem não tem evento de ranqueado, continua sendo o melhor evento, tá? Agora, tô nessa, valeu, falou e foi.